Segue preso o homem de 30 anos que foi flagrado agredindo com capacete uma mulher no bairro da Cabanagem, em Belém. O crime foi na madrugada do último sábado. Nas imagens, o homem agride covardemente a mulher até ela cair e depois ele vai embora. De acordo com a delegacia especializada no atendimento à mulher, a prisão foi por violência doméstica e o caso segue sob sigilo, assim como a identidade do agressor. Agora ele está à disposição da justiça. A polícia não informou qual a relação entre o agressor e a vítima, nem o estado de saúde dela. Segundo dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, no ano passado foram registrados 10.035 casos de lesão corporal contra a mulher em todo o Pará. E de janeiro a março deste ano, já são 2.540 casos de violência contra a mulher aqui no estado do Pará. A violência que não é mais tolerável, porque a justiça deve ser feita sempre. Mulher nenhuma deve ser agredida. E agressor nenhum também merece ter gente passando pano para ele.